Pensa num game esperado que superou, por exemplo, uma franquia enorme e popular como God of War. Pois é, o nome desse game é Elden Ring, o primeiro jogo de uma, quem sabe, futura franquia. Só que não tem novato por trás não, esse é um game da From Software, criadora de Dark Souls, Bloodborne, Sekiro. Um game que conseguiu despertar atenção até de jogadores que não são fãs de Souls-like. É por isso que nesse vídeo eu trago 10 curiosidades, 10 fatos sobre o game. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games. Tudo bem com vocês, pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez 10 fatos, curiosidades sobre Elden Ring. Mais um game da From e do nosso queridíssimo Miyazaki. Eu sei que você que é da casa já vai deixando aquele like poderoso, isso na confiança, eu estou ligado. Se você está chegando agora, assiste até o final. Se esse vídeo te entreter, for interessante para você, não esquece de deixar o like e se inscrever também e ativar o seu sininho das notificações para os próximos. Toda a mitologia foi escrita por George R.R. Martin. Para quem acompanhou as novidades sobre Elden Ring, já sabe que o George Martin está envolvido no projeto. Se você não conhece o George Martin, é o famoso escritor da franquia de livros, As Crônicas de Gelo e Fogo, que é mais conhecida pela adaptação da HBO, a série Game of Thrones. Pois é, galera, o criador de Game of Thrones se juntou com a From Software e isso não é pouca coisa não. Por um tempo tinha sido falado que o Martin só estava trabalhando como consultor para a criação do Elden Ring. Só que não foi só isso não. Em uma entrevista, o Hidetaka Miyazaki revelou que o George Martin criou toda a mitologia desse jogo, ou seja, a lore. Todos os elementos fantasiosos e como esse mundo funciona. Tudo isso foi pensado e estabelecido pelo George. Os roteiristas e os produtores do game trabalharam em cima disso. Agora, considerando todo o trabalho que esse cara fez na literatura, isso faz toda a diferença no game. Elden Ring foi feito em paralelo ao Sekiro. E galera, o desenvolvimento do Elden Ring começou por volta de 2017, logo depois que eles finalizaram a DLC The Ringed City, do Dark Souls 3. Ou seja, o Elden Ring começou a ser feito em paralelo ao Sekiro. Vamos lá, considerando que o Sekiro, ou Sekiro, para quem preferir, saiu em 2019. O Elden Ring só foi lançado agora, em 2022. Dá para a gente notar que, fora todo esse atraso por conta da pandemia, o Hidetaka Miyazaki realmente se dedicou bem mais ao Elden Ring do que ele se dedicou ao Sekiro. Elden Ring é um RPG de ação com temática de Dark Fantasy. Como todo bom Souls-like da From Software, o Elden Ring é sim um RPG de ação e tem temática de Dark Fantasy. Com isso, galera, o Elden Ring segue mais o estilo do Demon Souls e Dark Souls do que do Bloodborne e do Sekiro, por exemplo. Isso porque o Bloodborne tem uma temática mais Lovecraftiana, enquanto o Sekiro explora mais o esquema do Japão feudal. Fora isso, o Elden Ring foca bem mais nos elementos de RPG, realmente se aproximando muito mais do estilo Dark Souls do que o Sekiro, por exemplo. Gameplay aprimorada. É óbvio que isso a gente estava esperando, considerando que o Elden Ring, até o momento do lançamento desse vídeo, ele é o mais novo título da From Software. A From pegou tudo que ela aprendeu ali com os títulos antigos, para trazer a melhor experiência lógico possível em Elden Ring. Mas Lucas, eles fizeram isso também em Sekiro e Bloodborne. Mas, por exemplo, algo que fez falta em Sekiro e Bloodborne, mas que agora voltou no Elden Ring, foi o maior uso das magias. Que é um grande elemento de gameplay aqui. E isso reforça que esse título aqui é muito mais próximo da trilogia Dark Souls, quando a gente fala sobre a temática. A volta da customização de personagens. Sekiro Shadows Die Twice, trouxe uma novidade nos jogos Souls-like da From Software, quando ele trouxe pela primeira vez um protagonista, galera. Não customizável. Só que em Elden Ring, a gente volta às origens. Dessa vez com um personagem completamente personalizável. A vantagem de ter um personagem assim, é a possibilidade de criar ele do zero, customizar ele da maneira que você quiser ao longo da sua aventura. Assim como foi lá em Demon's Souls, Dark Souls e até no Bloodborne. Lógico que para um jogo nesse estilo, dá uma grande liberdade ali para os fãs. Só que em compensação, pode limitar um pouco a narrativa. Já que o protagonista acaba sendo o típico protagonista silencioso. Ao invés ali de um personagem com personalidade própria. Como é o caso do Lobo Sekiro. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Responde para mim nos comentários. Você prefere um protagonista com personalidade própria? Ou um personagem customizável? Comenta aí, vou procurar ler todos. O primeiro Soulsborne de mundo aberto. Agora é a novidade, galera. O Elden Ring, ele é o primeiro game da From Software com um verdadeiro mundo aberto. O game traz uma enorme variação de cenários, castelos, dungeons. Com essa novidade aqui, a exploração se tornou ainda mais importante e fundamental dentro da experiência do Elden Ring. Tanto é que pela primeira vez na história dos jogos da From Software, a gente vai poder andar a cavalo pelo mapa. E tem até um mapa para a gente se guiar aqui. Vários e vários chefes. Que foi sempre um ponto forte da From Software. A From, galera. Cara, é incrível. Os caras nunca decepcionaram quando se trata de chefes épicos. O Elden Ring, graças ao Piazak e a equipe da From, não é diferente. Galera, a gente tem inimigos horripilantes aqui. Do maior para o menor. Do mais grotesco ao mais perigoso. Trazendo lutas épicas, lógico. O que chama atenção é a quantidade de chefes que a gente enfrenta nesse jogo aqui. Sem spoilers para vocês, só para vocês terem uma noção. Antes da gente ter o jogo final em mãos, já tinham sido contabilizados cerca de 12 chefes para enfrentar. E considerando que a gente tem um mundo aberto nesse jogo agora, mais do que merecido e interessante, a gente ter, lógico, uma grande quantidade de inimigos para enfrentar. Vamos morrer muito, rapaz. A volta do multiplayer. O Sekiro não trouxe oficialmente um multiplayer online, mas no Elden Ring ele voltou. E é praticamente no mesmo esquema da série Souls. O que acontece? Um multiplayer co-op, onde um jogador invade a jogada do outro. Nesse caso aqui, a gente pode invocar um amigo para ajudar a gente durante a aventura. E ele vai aparecer no nosso gameplay como um tipo de fantasma. Só que o PVP também está de volta, com tudo, hein? Vai sempre ter um espertinho ali querendo ferrar seu jogo. O combate. Vocês sabem que o sistema de combate é muito, muito importante num game Souls-like, galera. Lógico que aqui no Elden Ring não poderia ser diferente. Esse game trouxe de volta o estilo de combate típico dos games da Front. Com o sistema de estamina, esquiva, alto nível de dificuldade. O peso das armas, que é extremamente relevante para a performance do personagem. E da gente ali como jogador, dependendo da classe que você seguir. A gente tem também o sistema de espíritos, que ajudam nas batalhas. Esse sistema de invocação de espíritos é semelhante à invocação de outros jogadores no co-op. Só que esses espíritos são baseados nas criaturas que a gente encontra ao longo da aventura. Elden Ring não tem relação com Dark Souls. Hum, será? Bom, galera. Fora o fato de que os games são da mesma empresa e tem o mesmo estilo narrativo e de gameplay. O Elden Ring é uma IP completamente nova. E não faz parte da mesma franquia que Dark Souls. É lógico que a gente como fãs, a gente adora fazer ali as ligações, as teorias. O que rolou bastante na época do Bloodborne. E muita gente passou a chamar essas franquias de Soulsborne por conta disso. Já que o Bloodborne foi o primeiro game Souls-like da Front a não ganhar ali o Souls no nome. Já o Elden Ring, apesar dele ser muito mais parecido com Dark Souls do que o Bloodborne ou Sekiro, ele não é uma sequência de Dark Souls 3. Aqui a gente tem um mundo completamente novo. Bom, galera. Eu quero saber de vocês agora sobre Elden Ring da Front. Sobre todos esses pontos que eu trouxe aqui para vocês nesse vídeo. Vou esperar vocês com certeza aí nos comentários. Obrigado pelos likes. Sabia que você ia curtir esse vídeo aqui. Valeu mesmo. Obrigado. Não esquece de se inscrever e ativar o seu sino de notificações para os próximos. É isso, galera. Um beijo, um abraço. Fui, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.